Boas pessoal, bem-vindo de volta ao canal Raio do Itzelon. Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui deste lado está tudo de fantástico. Hoje vou-vos mostrar como é que eu costumo fazer a limpeza das minhas jantes. Diz-te, ao menos a jante traseira, que é onde normalmente fica mais suja por causa da gordura, da corrente. E então vou-vos mostrar como é que eu costumo fazer essa limpeza. Agora, para essa limpeza, costumo utilizar sobra do produto que eu utilizei para fazer a limpeza da corrente. Quer dizer que, por exemplo, tinha aqui, como vocês viram no vídeo anterior, um baldezinho de recuperação de líquidos e o produto de limpeza de correntes. Como isto o que a gente tem ali é exatamente a mesma gordura que há na corrente, vamos passar por um bocado de produto dentro aqui de um... Para ser um produto mais novo também. Bem, tenho aqui o balde para misturar. E o que é que eu vou fazer a seguir? Vou pegar a roda e vou passar aqui por o outro da jante. E o que é que isto vai fazer? Vai tirar esta gordura toda que está... Nas jante. O apodetário passar também nos raios. Visto que a minha malta tem jantes com raios. Então, passando o produto nos raios, vai ajudar imenso a tirar esta gordura também e a deixar os raios mais limpos. Apesar de nunca ficar a 100%, fica sempre muito, 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 muito melhor. Quem tiver um pincel, até poderá ser mais fácil com o pincel, até vou ver se tem lá um em baixo disponível. Pronto, já encontrei aqui o meu pincel, também vem da Wish, um conjunto de três. E aproveitamos, vamos pegar neste produtor e esfragarem tudo o que é que antes. que vai ajudar a tirar esta nhaca, este óleo, que ficou nos raios e na jante. Pronto, já tem de se fazer isso dos dois lados, certo? Esqueçam um pouco aí, eu conheço então aqui o vosso chão, porque isto mancha o chão muito. As mulheres raios e, com muita razão, quando isto está sujo. Vamos fazer agora do outro lado. Vamos fazer os dois lados. É a ajuda a tirar o óleo que possa ter focado, no disco travão de quando vocês lubrificarem a corrente. Se não tiverem tido cuidado, podem também criar lubrificando-se. E assim, aconselho-lhe sempre a dar uma limpeza e uma lavagem rápida, não é? Para tirar estes químicos todos. Para tirar estes químicos todos. E para deixar secar os produtos na moto. Vou aproveitar o rastar aqui em baixo, vou fazer aqui a lateral da jante. Pronto, agora vou deixar atuar um bocadinho e dar um banho à moto. O banho vai ficar para a próxima vez, que é para vocês terem mais um bocadinho de vídeo Aqui para ver, agora é só deixar atuar um bocadinho e depois vou passar um banho de som mesmo para tirar um excesso. Vou começar a arrumar aqui as coisas. Vamos lá então passar um bocadinho de um pano só para tirar o excesso. Já aqui. Aqui para mim já vou lavar a moto. Parece que é uma jante nova. Acho que as roupas estão podem andar com a moto. Para vocês terem aqui. Cuidado, pode escurrar. Tenho cuidado a andar. E depois vamos lá. É, é muito importante. . E aí, a gente se chama de sombra. Eu vou colocar um bocadinho. Aqui é o seguinte. Eu vou pegar um bocadinho de cima. O que é que eu estou fazendo um bocadinho. Eu vou pegar um bocadinho. Letra que a gente nos passou. E pronto pessoal, para este vídeo vou ficar por aqui, é o vídeo mais curtinho, mas acho que dá sempre jeito de umas dicas, está bem? Pessoal até ao próximo, muito obrigado!